Fala aí galera do canal Perfume, sou eu aqui de novo Moisés Maciel respondendo as dúvidas de vocês inscritos aqui no canal E o Rodrigo Silva Duarte quer saber qual que é o melhor, qual que é o meu favorito entre o Quasa Brave e o Biografia Assinatura Bom, essa aqui, os dois eu gosto muito, mas o Brave é muito melhor, tem mais performance, mais fixação, mais projeção e também é mais versátil, ele é o meu favorito